Fala galera! Beleza? Leve-te-trezeiro? Mais um pra vocês e galera Estou aqui aqui no Leve-te-trezeiro Mais um vídeo pra vocês, sim, da nossa série Survival, mano, e eu tô aqui com esses dois aqui Mano, que de novo começa o vídeo brigando Eu tentei evitar isso, eu juro Oh, tem espada, rapaz, tem espada Não vem não, vem não, não vem não Oh, se apresenta aí, por favor Ai, 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 galera Alguém aí? A oido morreu Mas então, galera Nesse vídeo aqui, mano, a gente No último episódio, mano, não deu pra fazer nada, velho Por causa do Edu, sabe, porque ele aprontou tanto Mano, não deu pra fazer nada no último episódio Mas bom, dessa vez aqui, mano Para de gastar Meu Zyron, mano Mano, o cara já tá gastando meu Zyron, velho Cara, o filho é da mãe, mano Já tá pegando Tua mãe deve ter parido pela cabeça Beleza Bom, pessoal É, bom É, ô, dá pra vocês pararem aí, por favor Beleza, bom Antes de começar, mano Antes que eu me... Comi, 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 comi Eu vou pegar alguma madeira Porque tá pra fazer coisa Eu queria pegar tudo Tá bom Bom, galera, acho que eu me esqueço Mas eu vou colocar uns inscritos Aqui no Coutinho dos Inscritos Porque Não Eu, no último episódio, né, não deu, né, mano Até acabei esquecendo Mas, bom Eu vou colocar um inscrito aqui, mano Que ele fez um comentário muito daorinha No vídeo que eu falei que era Pra comentar no Coutinho dos Inscritos Mas todo vídeo você pode comentar, tá ligado? Então, se você quiser colocar a hashtag Coutinho dos Inscritos E, bom, o primeiro aqui, mano Ele fez um comentário muito daora mesmo Que me inspirou Que é o Salamandra É... Games Deixa eu ver Games X... XS, mano Esse cara, velho Faz um comentário muito maneirinho mesmo Então... Daora aí mesmo Edu, para de olhar pra aí, por favor Tô com medo Você fica olhando lá pra plaquinha Pode, pode Mas, beleza Eu acho que o outro, mano Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Deixa eu só dar uma conferidinha aqui, pessoal É... Deixa eu conferir aqui rapidinho Se eu conseguir, né, mano Que o lag aqui tá de matar Tô pegando um bagulho Então, eu anotei aqui O que você quer aqui, velho? As ideias Bom Deixa eu só pesquisar aqui um negocinho aqui Que eu deixei anotado aqui É rapidinho mesmo, pessoal Ah, aqui, achei O próximo inscrito, mano É um cara muito daora mesmo Que ele não fez um comentário tão daora Mas, galera Eu vou estar dando prioridade Pra quem colocar uns comentários bem maneiros Tipo, de inspiração, assim Ou, sei lá, mano Me elogiando Que eu acho isso bastante maneirinho mesmo Porque eu sou a fama, tá ligado? Eu sou o Deus Mas, então, eu vou colocar aqui Que é o Pirata 13 Eu vou colocar aqui uma carinha feliz pra ele, mano Porque... Porque, sei lá Deu vontade E, bom Dois inscritos já indo Que antes dos inscritos aí E, bom O Edu Vou te dar um dever pra você, mano Você pode ir lá buscando pedra Não, daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa, sabe? Que aqui, galera A gente vai iniciar nossa plantação Por isso que eu tô pedindo pra Edu Pegar pedra Que o meu projeto, mano É bastante daora mesmo Que eu quero fazer E... E aqui, eu quero Deixar tudo plano aqui, mano E, bom Nossa, mas tá escurecendo já Ah, mas a dificuldade tá desligada E eu vou deixar desligada assim mesmo Porque eu quero Trabalhar hoje, galera Eu não quero ficar, pô Com o mob me atrapalhando E... Por que você tá dando risada? O que você tá fazendo, Edu? Mano, eu tenho medo Do começo da risada, velho Eu tenho medo Desgramado, mano Quando ele começa a dar risada Você não tem noção Não, não precisa, não Não vai ter mob Mas, bom É... Galera Eu vou indo pegando comida Que eu acho que não tem muito O que ele fazer, velho Ele vai ficar mais pegando recursos aqui Deixa eu matar esses bichinhos aqui Essa ovelhinha aqui, mano E, bom É... Eu vou pegando as pedras Que o Edu Pegou, mano Pera aí Cara Eu tô Completamente perdido O que eu vou fazer de novo, mano Eu vou pegar madeira, velho Porque a gente tá precisando de madeira A gente tá meio que sem madeira E eu vou tentar dar uma decorada Aqui dentro de casa Aqui Porque no próximo episódio A gente ia iniciar A nossa plantação ali E, beleza Eu vou tentar dar uma decorada Aqui em casa Então eu vou pegar Vou tentar fazer umas É... É... Eu vou fazer uma... Um machado aqui Cadê a crafting table? O crafting table tá aqui Ou, Edu Depois a gente vai ter que fazer uma casinha específica pra você, né, cara? É, porque... Não vai dar pra mandar Porque aqui em casa Aqui em casa Eu só tenho... Só tenho dois só Só tenho dois lugares O Gu, fala um pouco mais alto, por favor Se você for falar Beleza Nossa, eu faço mais um arco Deixa eu fazer aqui Hã? Tá tudo escuro Dá uma tocha aí Pega aqui, pô Eu tenho uma só Chega aí Chega aqui dentro de casa Que eu te dou Tó Beleza Deixa eu fazer aqui O meu machado aqui, mano Tem... Tem madeira? Tem madeira? Tem madeira branca só Ah, tá aí Porque eu... Pega lá dentro do baú Beleza Deixa eu só fazer o machado aqui Deixa eu pegar pedra ali Que eu também esqueci de pegar pedra Só vai sair o bugado Beleza Beleza O que você tá fazendo aqui, mano? Ele não devia tá pegando Vai pegar pedra Pega bastante pedra Muita, mano Ele vai usar mais de 5 peques Tá pega, mano Que grito foi esse? Nossa, mano Parece o grito do exorcista, velho Mano Eu gelei aqui agora Cê é louco, velho Bom, deixa eu pegar um pouco de madeira Mano, tá escuro pra caramba aqui, velho Ô, vamos dormir aí, mano Sério, tá de noite pra caramba Ah, vamos não Tá de noite pra caramba Ô, louco, hein Falei bem, hein, mano Dá de noite pra caramba Para, mano Que barulho de porta Por favor Ah, mano Nossa, o Edu Nossa, o Edu Vai, vamos dormir, mano Nossa, velho Deita aí, vai Vai, Gu Deita lá, mano Vamos dormir aí Dormi, dormi Beleza Eu acabei de lembrar um bagulho aqui Que eu queria fazer Que eu falei que ia decorar a casa Não, mano Deixa eu pegar Ah, o Edu já me deu umas pedras aqui Aproveitar que eu tô com essas pedras aqui Deixa eu colocar elas aqui na mão Ó, deixa eu meu vidrinho aqui Meu vidrinho style Sim, isso aí, por favor Deixa eu quebrar aqui Vou colocar aqui Mano Por que você tem que atrapalhar, velho? O que você quer? Vai pegar pedra Não, melhor Vai pegar comida Ah, bom Eu tenho comida aqui Verdade Eu tenho comida aqui Oh, mano Acabou os carvões Ah, não Tem carvão aqui Eu vou deixar essas comidas assando aqui Sem ser, pô Beleza Deixa eu colocar essas carnes que passar Que daqui a pouco os caras estão se matando aí E aí a gente precisa de coisa aí Bom, vou lá pegar madeira, mano Que a gente tá sem madeira, velho É mesmo É Beleza, deixa eu pegar aqui Caramba, quem tá me batendo? Eu não sou Ah, descobri aqui quem é o veado aqui que tá me batendo Ah, tá pegando madeira? Ah, tá pegando madeira? Ah, tá, não Pensei que era você que tava me batendo Sei lá Acho que foi impressão, né, mano? Acho que foi Acho que algum zoeiro passou aí sem ninguém É É É o Herobrine, mano Tá atrás de mim, sabe? É, mano Nossa, mano Toma cuidado, Zé Beleza, deixa eu pegar aqui, mano Beleza, deixa eu pegar aqui, mano Pegar madeirinhas Bastante madeirinhas pra gente poder fazer nossas coisas Que a gente planeja fazer Porque a gente é muito bom E, bom E, bom Beleza, deixa eu pegar minha madeira E, bom Galera No Lembra que, galera Eu tinha falado pra vocês No primeiro episódio Que o objetivo Que tinha o objetivo de captar Todos os itens do Minecraft, mano Então É É Nesse episódio eu não vou estar fazendo O cantinho dos baús ainda Mas talvez no próximo Não sei se no próximo a gente vai Fazer a plantação Ou o cantinho dos baús, velho Não sei ainda Acho que o cantinho dos baús é mais fácil, mano Porque Acho que, tipo O processo da plantação, mano O projeto da plantação É muito grande Você não tem noção Então Deixa eu só diminuir o barulho do jogo Mas tá me atrapalhando aqui Ih, já tá escurecendo? Não Nossa E, bom Eu não preciso sentir escurecendo Mas já tá escurecendo Bom É Tipo O projeto da plantação, mano Que eu tenho é muito grande Então Sei lá, velho Vai demorar Então Esse projeto vai indo aos poucos pra frente Beleza Cara, quem tirou as tochas daqui da porta? Eu Que que é isso aqui, velho? Edu O que você tá pretendendo fazer? Meu Deus, eu quebrou o vidro Olha o vandalismo aí, galera Ao vivo pra vocês aí Vandalismo Comandante Hamilton Comandante Hamilton aí gravando aí, ó Invasão a casa aqui Dá, dá Dá pra ter orgulho Dá Bom Eu vou fazer Mano, eu quero fazer uma coisa muito da hora mesmo Que é uma coisa que eu queria fazer muito, velho Que eu queria, sabe Sei lá, me vingar, mano De algum jeito Ixi Sai daqui, mano E tipo Sei lá, mano Eu queria fazer uma coisa muito maneira Que só vocês que estão vendo o vídeo Sabe o que eu quero fazer Então Edu, você tá aí? Tô Tá aí? Você tá quieto aí, mano? Sim É que se É o pão arrepentido Eita, mano Pode não bater, caralho Mano Mano, o cara botou fogo Tá pegando fogo, bicho Mano, que brilho Ah, velho Tentei botar fogo em vocês Mas não deu Ai Tá pegando fogo, bicho É, mano Eu ia botar fogo na casa Mas melhor não É, depois você que arrumou, mano Beleza Bom Gu, você tá indo bem, hein, mano Com esse bagulho Olha lá Já sei pra onde as tochas foram Eu vou pegar duas tochas suas emprestadas Mas eu peguei Mas eu não peguei as tochas Eu peguei carvão E fiz Eu vou pegar Eu peguei carvão Nossa, que lag que deu agora Eu vou pegar duas tochas suas emprestadas aqui E vou Ir ali, mano Ah Acho que eu já fiz E Ah, já devolveram as tochas aqui na porta, mano, né Quem será que foi que tirou, sabe Não sei Beleza Ele tá ajudando Oh, 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 oh Vocês dois são meus servos aqui Beleza, pega tudo Pega, pega tudo Homer Game, volta aqui Volta aqui, Home Gamer Edu, pega ele Cerca ele, Edu Cerca ele, Edu Cerca ele, Edu Ah lá, mano Desgraçado Filha da mãe Edu Termina de tirar as terras ali, velho E bom, mano É Eu vou Eu tenho lã aqui, beleza Eu falei que ia decorar a casa, né Nossa, e a quarta vez que você fala Que ia decorar a casa Ninguém pediu sua opinião Beleza, deixa eu colocar Aqui, mano Uma decoradinha aqui Eu acho que fica bem bonitinho E bom, deixa eu ver aqui, mano Tem mais lã aqui, velho Oh, sumiram as lãs, velho Nossa, mano, sumiram Madeira Eu peguei aqui, ó Tenho 25, ó Vou colocar no baú Tá no baú aí Madeira tá em falta, velho Os matam aí, tu tá muito Bom É, galera Mano, eu acho que Não tem mais nada pra fazer, né, velho A gente ficou meio que Coletando recursos aqui Eu vou Meu Deus, que lag Ô, Edu Você pegou todas as madeiras? Ah, não Deixou um pouquinho aqui Opa E essa net aí? É a Xuxa É a Xuxa? É a Xuxa A net da Xuxa é boa, mano? Edu tem experiências aí, velho É boa, Edu? A net da Xuxa é boa? É, ué É Vou experimentar essas net depois aí É, ué Beleza, deixa eu pegar aqui Pegar todas essas madeiras aqui, mano Pra eu fazer refinar elas Deixa eu refinar elas todinhas Beleza Fazer bastante baú E o Edu vai cair, quer ver, mano? Aquela net dele é boa É a net da Xuxa A net da Xuxa é dele Essa net aí dele é muito boa, sabe, galera? Opa, ele voltou sem querer Edu tá quieto hoje Hoje o Edu não tá no momento dele Hoje não tá no momento da Xuxa É, hoje eu não quero Xuxa Hoje você não quer Xuxa, Edu? Hoje você tá mais na night Tá light hoje? Eu tô light, light, light Edu? Tá trabalhando e relaxando Tá trabalhando e relaxando hoje? Não tá afim de zoar? Bom, deixa eu terminar aqui Só de colocar esses baús aqui, galera Que eu acho que, mano Baú é uma coisa que a gente usa muito Numa série, velho Por isso que eu tô colocando daqui Tô enchendo a casa de baú aqui Beleza Eu tenho uma crostinha em table Deixa eu fazer uma crostinha em table aqui Deixa eu ver se tem madeira Mano, eu gastei todas as madeiras, velho Vou fazer com essa madeira aqui branca mesmo Fazer uma crostinha em table Cadê a crostinha em table? Meu Deus Aqui uma crostinha em table Craftar ela Vou colocar uma coisa aqui Uma aqui E... Deixa eu tirar essa... Vaca? Beleza Coloquei aqui E... Bom Beleza Depois eu termino aqui de encher de baú É... Daqui vai ficar cheio de baú, mano E... Galera, vamos dormir aqui, mano Cadê vocês? Nossa, é uma madeira aqui que eu coloquei Deixa eu tirar daqui De boas Cadê vocês? Eu tô indo Eu tô chegando Tá chegando aí? Nossa, dá pra ver a cabeça Vai, Du Sai daí, Du Sai daí Sai daí, Du Sim, sai, Du Nossa Sai daí, sai daí Ah, velho, mano Tem que ter tesouro Chega aí Ô, entra aqui Vamos dormir aqui, todo mundo Nossa, o outro ali Tá na foto Ô, Du Vamos dormir aí, mano Tá enrolando aí, velho Ah, você ficou Dando lá Ah, você foi Ah, velho O cara tava com pá, mano Ah Falou, mano Vai, vamos deitar aqui Vai Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ô, Zé, cadê o forno? Ô, que tinha pão? Ah, é verdade Eu tirei o forno O que você quer com o forno? Eu quero queimar as carnes Pra nós comer Vai, coloca aí Ô, a gente não tem carne de zumbi, né? Tem? Tem Ah, a gente não tem Ah, tem três carnes de zumbi Certinho Ó Ó Ó Cada um pega uma carne de zumbi Aí dentro do coisa Do baú Peguei Mano, você tá em cima da terra, velho Você tá na noia, velho Você fumou hoje, mano Olha lá o cara voando, gente Olha o cara de hack aí, ó O cara tá de hack, gente Olha lá Agora caiu do hack Ó Olha lá o ladrão de cama Edu, você é daí, mano Vai, vamos dormir Olha isso, velho É, ele pega a cama dos outros É que ele gosta É que ele gosta de Cheirar meu cheirinho Na minha cama Ô, quem não tá dormindo? Mano, o Edu, ele tirou a cama Pronto Tá tudo no lugar, mano Cadê você, velho? Eu vou deitar, mano Deve tá lá no quito dos irmãos Ah, vai deitar, vai, mano Na moral Edu, vai deitar, mano Deixa eu ver quanto tempo De gravação Meu Deus, velho Dezoito minutos Se dane Mas então, é isso, galera Eu vou ficando por aqui, mano Deu pra caramba de gravação Depois pra postar essa merda Demora dois anos Então, é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Pra fortalecer o seu canal Então, é isso Calma aí Não corta, não corta Mata, 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 mata Mata, mata Mata o que, velho? Mata que invisível Cadê o Edu, mano? Ele não morre Não tô vendo o Edu? Mas então eu vou ficando por aqui, mano É... Então é isso, velho Deixa o seu like aí, mano Que isso ajuda bastante Ajudar o canal aí, mano E o Edu tá invisível pra mim Deve tá com o Tio Manitens aqui, né, mano? Então é isso Falou Dá tchau aí Tchau, 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 tchau Não, come, come, come Dá like até 30 likes 30 likes Ajudeu no moleque Mas então é isso, galera Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau